É, vamos lá né, mais um videozinho comentado Eu tenho jogado demais Tenho jogado muito Cyberpunk E o jogo está ficando cada vez melhor Apesar dos problemas, apesar de muitos locais que estão precisando de conteúdo específico Esse jogo está muito bom E a quantidade de bugs que apareceram depois do prólogo também aumentou absurdamente Isso atrapalha, não vou negar, mas ainda assim eu estou gostando muito Mas esse jogo está longe, está longe de ser o jogo prometido Mas não tão longe quanto vocês imaginam Ele está bem perto em alguns aspectos De ser o jogo incrível que ele prometeu ser E está bem longe em outros Consertar todos os bugs e problemas técnicos Não vai fazer desse jogo extraordinário não, tá? O que esse jogo tem de bom Ele já tem de bom apesar dos problemas técnicos e bugs Isso daí vamos deixar bem claro e ser justos O problema dos bugs e problemas técnicos é que a galera do console não consegue jogar Não todos, mas muitos Agora a qualidade dele, independente dos bugs e problemas técnicos, está aí O que esse jogo precisa para ser inacreditavelmente bom Revolucionário, eu não sei se a CD vai tentar fazer Poderia, mas acho que ela não vai tentar fazer Mas para ele ser extraordinariamente bom Não é apenas consertar bugs e problemas técnicos É preencher os espaços vazios específicos Aí esse jogo seria o melhor na categoria dele Gênero cyberpunk, mundo aberto, RPG Seria o melhor Dentre os RPGs Aí seria difícil barrar The Witch Por questão dos conteúdos vazios que eu falei Os espaços vazios, né? Mas esse jogo tem potencial para ultrapassar The Witch Esse camarada que está me mandando essa mensagem agora Que está me agradecendo e vai me pagar pelo trabalho Chamado cara da virilha fumegante É muito bom Qualquer um pode pegar esse trabalho Porque ele fica bem perto de onde a gente mora Então se você vasculhar um pouquinho E dar uma explorada ali nos arredores Você encontra esse cara Essa missão é muito legal Pinto do cara, está pegando fogo E aí eu vi essa mocinha Tem um corpo, inclusive, minhonzinho Eu gosto de corpo assim Mas essa roupa dela O que me chamou atenção Não foi só o fato dela estar usando uma roupa Tipo a Lilu Lembram da Lilu? Do Quinto Elemento? Bem parecido com essa roupa aí Mas o que me chamou atenção Foi que a roupa dela é isso aí Ela fica... É com luz É uma roupa tecnológica Além desse bumbumzinho Tá de fora, né? E aí é óbvio É óbvio Modo foto Essa língua Eu vou trazê-la de volta Essa aí ó Da esquerda Ela me lembra demais A marca do... A marca autoral do Rolling Stones Demais, demais O modo foto do Cyberpunk Tem muita coisa Não tem nenhum outro modo foto E que deixa esse modo Simplesmente Fantástico Mas ele é uma das coisas Que está precisando de trabalho Ele precisa de algumas opções Bem básicas Que não estão nele E que seria interessante colocar Principalmente no que diz respeito A profundidade de campo Foco E algumas outras coisinhas E algumas opções dele Precisam de nome Porque só tem número Tipo efeito Você tem efeito Um, dois, três Seria bom dar nome Para os efeitos Dar nome para os planos de fundo Porque fica mais fácil De você decorar O que é cada um Porque todas as vezes Eu tenho que ficar Indo de um por um Porque eu não sei O nome do efeito Que eu estou querendo Às vezes eu falo Eu quero aquele efeito Que deixa aquele visual Mais ou menos assim Mas eu nunca lembro O número É mais fácil Você aprender as coisas Pelo nome Do que pelos números Isso daí inclusive É uma Não é regra Como é que eu posso dizer É um ensinamento básico Isso Quando você dá nome Por que que muita gente Se perde Por exemplo Em níveis Do estacionamento De um shopping Porque eles não dão nome Para os níveis Eles põem A um A dois A três Aí você fica naquela Puta onde é que eu parei mesmo Se você dá um nome Para o nível Fica muito mais fácil A pessoa sabe Que ela parou E se você dá Um nome forte Eu sei que eu estou Repetindo aqui Um quadro de humor De um episódio Do Seinfeld Mas é verdade Se você dá um nome Principalmente um nome Marcante A pessoa não esquece Nunca Se você der nomes Por exemplo Piso Sei lá Piso Amexa Piso Porangaba Real Sei lá Uns nomes assim Você não vai esquecer Ah eu parei lá No Porangaba Real Porque é um negócio Até meio engraçado Agora se você Dá uns nomes Mais sacanas Tipo Teu pai é um bebum É claro que eles Nunca iam fazer isso Mas sei lá Você é um broxa Você nunca ia esquecer De onde você parou O teu carro Mas enfim Se você der nome Para os efeitos Fica muito mais fácil De você lembrá-lo Lembrar Do efeito Que você gosta Todas as empresas Fazem isso Todas O modo de foto Do Red Dead Redemption 2 Por exemplo É sensacional E tem o nome Lá dos efeitos Se eu não me engano Numan's Sky Também tem GTA também tem Não é difícil Watch Dogs Eu acho que também tem É fácil São coisinhas Que eu acho Que ainda vão vir Eu acho Eu não acredito Que simplesmente Não vai ser alterado Isso aí The Witcher foi The Witcher Que é The Witcher Teve várias alterações Imagine Cyberpunk Mas é aquela velha conversa Né pessoal Olhem para a Hello Games Vejam o que a Hello Games fez Para reconquistar A confiança do público Ganhar novamente O respeito Na comunidade De desenvolvimento Olhem para a Hello Games Sigam a Hello Games Você está de saco cheio De ouvir isso Foda-se você Olhem para a Hello Games Vale a pena Aprendam Espero que a CD Olhe para essa desenvolvedora Entregue muito conteúdo Mas muito conteúdo E todo ele gratuito Cobre por algumas expansões A própria Hello Games Poderia estar cobrando Mas eles escolheram Outro caminho Eles escolheram O caminho de 100% Reconquistar o público E a confiança E o nome deles Eu acho que a CD Tem ainda mais obrigação Do que a Hello Games Porque a CD Já tinha o nome Já tinha a reputação A CD Ela era Ela era o farol Ela era o farol Que guiava A gente Guiava as empresas Por assim dizer Não tem Não tem como Ser diferente Esses hackings Que você faz Nessas Todo tipo de hacking Eles vão ficando Cada vez mais complexos O que mais Que eu acho mais difícil Nele É o tempo Mas você pode Fazer um upgrade Na sua árvore de habilidades Para dobrar o tempo Dos hackings E também existem Como é que eu chamo São coisinhas Que você pode instalar Na tua roupa Por exemplo Esqueci o nome agora Vamos chamar de add-ons De adicionais Que também aumentam O tempo do hacking Mas eu fui ficando Cada vez melhor Eu já acho que Até comentei isso No último vídeo Eu estou praticamente Mestre nesse negócio Eu peguei o jeito Dessa parada E é difícil Eu não pegar o nível 3 O mais comum É pegar o nível 3 E nível 2 Ou nível 3 E nível 1 Às vezes eu pego Os 3 níveis E eu acho E olha Eu recomendo para vocês Invistam nesse negócio Porque vocês podem ganhar Muitas peças Para melhoria E para construção Além do dinheiro Além da grana Eu já consegui Sem sacanagem Mais de 30 mil Não de uma vez Não de uma vez só Mas acumulado A quantidade de vezes Que eu fiz Bem mais de 30 mil 50 mil Euro dólares Só fazendo esses Hackingzinhos aí Os hackings mais básicos Me dão 900 E cacetada Mil e pouquinho Euro dólares Então imagina Quantos hackings Eu já não fiz no jogo A galera fica aí Eu vejo muita gente Comentando Porra Tem que fazer Glitch do dinheiro É difícil conseguir dinheiro As coisas são muito caras Vocês estão dando mole Galera Faz hacking Pelo amor de Deus Vocês estão dando muito mole E hacking Você pode fazer em placas Específicas na parede Algumas antenas Inclusive máquinas Essas vendem machines Essas máquinas De você comprar Bebida e comida Dá pra hackear Não todas Mas algumas É só vocês instalarem O perk Certo Na árvore de habilidade De vocês E cada vez Vai ficar um pouquinho Mais fácil Inclusive De encontrar Esses locais Pra vocês poderem Hackear Olha Quero adiantar Uma coisa Que vocês vão ver Provavelmente No detonado Comentado Número Sei lá 4 ou 5 É que eu tô Começando a pegar O jeito de dirigir Em primeira pessoa E é bem Mais legal Na verdade É mais imersivo Porque Tem certas coisas Que é mais legal De você ver Na terceira pessoa Por exemplo Fazer cavalo de pau Ou fazer drift Na moto Em terceira pessoa É infinitamente melhor Visualmente falando Do que na primeira pessoa Na primeira pessoa Você só vê O movimento da câmera E o barulho Na terceira pessoa Além de tudo isso Você vê A borracha Queimada no asfalto E o movimento Do carro Aquele movimento Plástico Sabe Quase um Quase uma Coreografia É demais A mesma coisa No carro Então você tem As vantagens E desvantagens Acho que se você Vai fazer uma viagem Longa É maneiro Você fazer em primeira pessoa Porque você fica ali Todo imerso Na parada Se são distâncias Mais curtas Ou uma viagem Que você vai ter Que fazer muita curva Eu acho que talvez Vale a pena Você fazer em terceira pessoa Por esses detalhezinhos Que eu já comentei GTA V É um jogo incrível Red Dead Redemption 2 É um jogo incrível Mas eu vou dizer Night City É impressionante E eu que posso jogar No setting Ultra Vou dizer uma coisa Puta merda Talvez porque eu não joguei Red Dead Redemption 2 Nem GTA V No Ultra Isso pode ser também Esse jogo deve estar Me impressionando Tonto Porque eu não joguei Esses outros No Ultra Joguei no alto E médio Mas esse aqui Que eu estou jogando No Ultra Está me impressionando Absurdamente O nível de detalhes A textura Dá para trabalhar mais Dá para melhorar Mas está lindo 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 Assim como é GTA V Red Dead Redemption 2 Aliás Acho que eu já comentei Isso em outros vídeos Mas eu falo de novo A minha primeira experiência Com Ray Tracing Foi no Red Dead Redemption 2 Foi um negócio Eu fiquei chocado Meu cérebro Demorou para entender O que estava acontecendo Eu não sabia Que eu estava olhando O Ray Tracing Na minha frente E é uma experiência Maravilhosa É uma experiência única Melhora demais A tua A tua merculhada Dentro do Do jogo Esse trabalho Esse trabalho Que eu vou fazer Pedir o assalto Eu não sabia O que eu ia encontrar Neutralize os agressores Obtenha as provas Essa é a missão Que eu estou fazendo agora É uma missão Da polícia De Night City Você ganha Reputação Você ganha bastante reputação Quando você faz Essas missões E ganha inclusive Uma reputação positiva Com a própria polícia Isso não impede A polícia De te perseguir Se ela achar Que ela tem que te perseguir Tá? Deixar bem claro Mas tem um elemento Nesse Nesse trabalho Nesse assalto em progresso Que eu não esperava Eu nem sabia Que ia ter isso no jogo Mas eu vou deixar Chegar no momento certo Pra poder falar Eu sou nível Acho que 5 agora Ou até menos Daqui a pouco vai aparecer E o meu Minhas habilidades furtivas São extremamente básicas Eu sou nível 2 Então assim Eu ainda estou entendendo E aprendendo Como funcionam As coisas do Hacking Por exemplo Curto-circuito Em seres humanos Praticamente Efeito nulo Mas quando você usa Unidades mecanizadas E robóticas É excelente Às vezes é um hit Um kill Humano É bom usar contágio Contágio E Acho que é Aquecimento Que fala Que põe a pessoa Para pegar fogo São os dois Mais Eficazes Mas como eu sou nível 2 E meus níveis de Hacking São bem básicos Eu ainda não tenho condição De ser 100% furtivo Vocês vão entender isso Eu recomendo Que vocês façam Esses trabalhos Para ajudar a polícia Vocês não precisam fazer Mas é interessante Para poder cercar Para poder cercar Com medo de ser visto Eu acho que eu posso ser Um pouquinho menos prudente E andar um pouquinho mais perto Vocês estão ouvindo um barulho Seco Seco E abafado Vindo de Como se fosse De dentro De uma caixa Prestem atenção De vez em quando Vocês vão ouvir Está ouvindo um grito Abafado Eu não sabia Se isso era um bug Se era Sei lá Alguma coisa Para dar um clima Ou se era de fato Alguma coisa Batendo de dentro De uma caixa Alguém de repente Ou sei lá Um bicho Não sei Mas tem até Meio um chorinho Esse negócio Ficou na minha cabeça Essa música Que toca Toda vez que a gente Entra em combate Ela estava Me enchendo O saco Até mais ou menos Uns 50 horas De jogo Hoje Depois de 70 horas Para ser bem sincero Não me incomoda mais Eu até Até gosto dela Não é Uma trilha sonora Do Witcher 3 Um Red Dead Redemption 2 Mas ela é divertida Ela é tolerável Vai O motivo pelo qual Escolhi ficar fazendo Esses trabalhos Antes de ir para a missão Principal Foi justamente Porque eu queria Fazer a missão Principal Com nível 10 Ou maior Porque eu tentei Fazer com nível 5 E eu não conseguia Passar de um determinado Pronto do prólogo Porque eu estava Muito fraco Então eu resolvi Investir Em nível Em ganho de nível E ganho de habilidades Antes de poder Encerrar o prólogo E continuar com o jogo E foi uma decisão Bem tomada Minha Eu não sei direito Porque deve ser Alguma memória Que eu tenho De infância Mas céu nublado Com ameaça de chuva Ou pós-chuva Terreno de Assim Chão batido Terra Sem ser asfalto Sem ser um piso Artificial E containers Espalhados Num ambiente Como se fosse Esse aí Que se eu não me engano É o Watson Que é um local De fábricas Etc Enfim Esse Todo esse cenário É muito incômodo Para mim Eu não gosto De ficar aí O terreno De chão batido Por si só Não me incomoda Os containers Por si só Não me incomoda Céu nublado Chuvoso Ou pós-chuva Não me incomoda Agora Todos esses elementos Unidos Eu não sei porquê Mas me incomodam demais Não me pergunte o motivo Deve ser alguma coisa A ver Alguma memória Alguma memória afetiva Alguma coisa Na minha infância Que me incomodou demais E ficou essa porcaria Desse sentimento gravado Cuidado Eu quero chamar a atenção Para uma coisa Eu sou péssimo em FPS Eu sou péssimo em decisões rápidas De combate Assim Péssimo E este momento no jogo Me alegrou E me deu uma satisfação pessoal Incríveis Porque vocês vão ver o motivo Vocês vão ver Como que eu lidei Com essa situação Eu fui rápido Em me desviar Me esquivar Em me curar Em puxar uma arma melee Que eu detesto usar arma melee E venci Com estratégia Com estratégia Com inteligência Eu não sou muito fã De jogo de músculo Eu sou fã De jogo cerebral Então quando eu consigo ir bem Numa questão Que depende mais De apertar Combinações De botão De tomar decisões Rápidas Para resolver No porradeiro Ao invés de Bolar minha estratégia E executá-la Com primor Quando eu consigo Fazer esse outro tipo De jogatina Mais visceral Isso me deixa Muito satisfeito Muito feliz Olha o barulho Olha o barulho Alguém Estava dentro De uma caixa Batendo E eu estava desconfiado Eu vou mostrar Até para vocês Do que Vocês se lembram Que eles estavam Mexendo numa caixa Ali Olha Vozes abafadas Chorinho Eu estava desconfiado Que tinha alguém preso E não era só Um assalto comum E simples Tinha alguma outra coisa Acontecendo Então eu estou procurando Uma caixa Onde eu posso encontrar Alguém preso Olha o barulho alto Mais alto Eu estou mais perto Eu adoro O gerenciamento Você pode fazer No inventário E OTI Ao mesmo tempo Esse inventário Precisa de um upgrade Urgente Pela Silipot Melhorar Algumas coisinhas nele Olha o barulho Nesse momento Eu achava Que dentro Dessa caixa Que está na minha frente É que tinha Uma pessoa presa Estão ouvindo? Agora está bem claro Bem alto Vocês não sabem A dor de cabeça Que foi pra mim Pra conseguir descobrir Essa merda Porque eu estava Na dúvida Se era realmente Alguma coisa Ou se era um bug E olha Olha esses carros São quadras São carros quadras Uma delícia De dirigir Diga-se de passagem O porta-mala Deles É na frente Depois Com o tempo Eu aprendi Que esse porta-mala É tipo Como se fosse Um baú portátil Olha o barulho Ficando mais alto Cara Isso estava Me incomodando Num nível Num nível Eu falei Que essa merda É plug Ou tem alguém Preso nesse cacete E aí eu olhava No mapa E não tinha nada Mas tanto Que eu adiantei O jogo Pra vocês não ficarem Me vendo E foi muito Sem querer Que eu descobri isso Foi muito Sem querer A surpresa Olha lá Eu continuo Ouvindo o barulho E aí Olha isso Tráfico Humano No jogo Tráfico Humano Foda Eu não esperava Por isso Não esperava Mesmo Eu fiquei Tão Basbacado Porque Pra mim Foi um choque Honestamente Eu estava Achando que era Um bug Muita gente Falando Que a CD Prometeu Muita coisa E não estava Entregando Então eu pensei Eu nem vou Levar esse jogo Tão a sério Como eu estou Levando Mas de repente Sim O som Abafado Era um Conteúdo A parte E se você Investigasse Explorasse Você ia ver Pessoas presas Ali Eu fiquei Tão Meio Besta Assim Pela surpresa Eu fiquei Sem saber O que fazer Eu não sabia Se eu tinha Que recolher Aquele corpo Levar pra polícia No final Era só Aquilo mesmo Era libertar A galera E deixar Aquelas pessoas Fugirem Mas foi um momento Bem interessante Nesse jogo Olha o quadro Por dentro Lindo Cara Que carro Gostoso De dirigir Puta merda Eu já descobri Como é que Estaciona Dentro da Torre Da megatorre Agora eu tenho Que verificar Como é que faz Pra você Manter os carros Que você rouba Porque eu tenho Dois Dois veículos No momento Eu tenho O carro inicial E tenho A moto Que a Mama Wells Me deu A moto do Jack Que é uma Arc Ou Arch É Arch Na verdade Porque esse veículo Por exemplo Se eu tivesse A escolha De guardá-lo No estacionamento Ele virasse Meu veículo Eu ficaria Extremamente satisfeito Porque é um veículo Muito bom De dirigir Além de ser Muito bonito E lá vamos nós Para o modo foto Claro né Por que não Essa é uma opção Que eu gostaria Que eles acrescentassem No jogo Você desfocar Muito mais O fundo O plano de fundo Isso No Assassin's Creed Odyssey Por exemplo É simplesmente Perfeito Perfeito O Assassin's Creed O Assassin's Creed Odyssey Tem alguns Outros Probleminhas Com o modo foto Mas no geral É um modo foto Muito bom Acho que o melhor Que eu vi até hoje Foi o do Red Dead Redemption 2 Mas eu posso estar enganado Estou falando dos Digamos assim Basicões né Porque Esse do Cyberpunk 2077 Trouxe outros elementos Como adesivos Molduras Além de Você poder mudar A posição do teu personagem Tanto dentro do cenário Como a posição dele Como fazer ele virar Para a câmera Tirá-lo da foto Isso daí é sensacional É o modo foto Mais completo Que eu já vi Porém Alguns settings Bem básicos Do modo foto Eles precisam trazer Para o game Não sei se vão Seria legal Se trouxesse O nível De destruição E descuido Desses cenários De Cyberpunk Principalmente Quando você não está No centro da cidade Ou em North Oak Que são distritos Ultra privilegiados É incrível né É sujo É tinta desgastada É pichação Pedaços de reboco Caído É Grama crescendo Em locais Que não deveria estar crescendo Porque Não tem o cuidado Urbano devido Você já meio que Sabe Onde você está pisando Quando você entra Em locais assim Em um local carente Aqui é um local Abandonado Pela prefeitura Aqui é um local Que com certeza Vai ser mais perigoso Que um centro da cidade Por exemplo Onde tem patrulhamento Policial constante Lembrando Mais uma vez Patrulhamento Policial Polícia Etc É privada Não É estatal Nem federal Não Não Tchau, tchau. Aqui um pequeno erro, pequeno probleminha. Eu tentei surpreender esse cara de lado e você só pode surpreender e ir furtivo por trás. De lado não funciona. Vocês vão ver que não funciona. Aqui existia uma forma de pegar esse cara encostado no carro. Bastava eu assoviar, eu ir para um ponto, assoviar, ele ia sair daí e daí eu pegava ele por trás. Mas eu não fiz isso, eu tentei pegar ele de lado para ver se funcionava. É mais um assalto, muito loot, muito bom. Tem uma antena vermelha. Depois eu falo disso. O cara é viciado em loot mesmo. A galera vindo atrás dele e ele parando para pegar loot. Eu já consegui acertar granadas no ar enquanto a pessoa jogava granada em mim. É bem legal. Não é tão difícil. Deve ser agoniante para vocês ver um cara tão ruim de FPS assim. Tão ruim de tiro. Deve ser uma angústia do caramba. Por que esse cara não está se curando? Por que ele não mira direito na cabeça? Por que ele não faz isso, não faz aquilo? Eu sou casual, gente. Eu sou muito casual. E sou ruim também. Sou ruim. Não vou negar. A única razão de eu estar jogando Cyberpunk é primeiro porque era da CD Projekt Red e eles fazem RPGs como poucos. E também por ser Cyberpunk, que é um gênero que eu gosto muito. Se não fosse essas duas combinações... Ah, também porque a CD prometeu que quem não era bom em FPS ia poder jogar assim tranquilamente. Essa informação foi bastante reconfortante depois que eu descobri. Agora vou confessar uma coisa. Eu estarei me divertindo mais se o assistente de mira estivesse funcionando melhor. Porque eu acho que ele nem funcionando está. Não é mais prazeroso para mim eu mirar. Eu não me incomodo que o assistente de mira mire para mim. Isso não tira minha diversão. Ah, mas fica muito mais fácil. Não me incomodo. Não me incomodo. O negócio é que ele não está funcionando e principalmente no controle, ainda mais o meu controle que já está com 6 anos e ele está começando a apresentar falhas, aí fica bem difícil. Vou ter que comprar um controle novo, mas R$500 no controle é complicado. E comprar um genérico que vai quebrar depois de alguns meses, eu não vou fazer isso. Vou ter que jogar dinheiro fora. Então, infelizmente, eu tenho que viver com esse meu controle de Xbox 360 mesmo. Mas isso é culpa minha, porque eu tinha dois controles e eu resolvi vender um. Podia ter o outro controle aqui novinho funcionando agora. Na época, inclusive, o controle custava acho que R$200, acho que R$180, R$150, uma coisa assim. Eu comprei dois. Hoje está R$500 e caralhada, R$600. Esse é o meu jogo. Ficar aqui em cima, escondidinho. Atiro. Esse é o primeiro jogo em que eu tenho bombas e não tenho medo de usá-las. Medo não é a palavra, vai. É porque eu simplesmente esquecia de usar as granadas. É muita coisa na minha cabeça. Eu estou acostumado com o jogo casual, em que você não precisa fazer muitas coisas. Você vai fazendo as coisas devagarinho. Não sei o que que me machucou nessa descenda escada ali. E aqui eu estou lembrando de usar a granada, estou lembrando de trocar para arma mini, trocar armas. Para um cara que não joga FPS, eu acho que eu estou indo até muito bem. Tem três estilos de jogos que eu não gosto. Não gosto. Eu acho que eu posso dizer quatro, na verdade. Eu não gosto, não me diverte e não é minha praia. Seria tipo uma tortura para mim. O primeiro, que acho que todo mundo já sabe, é o terror. Eu não sinto prazer em ficar com medo jogando um game de terror. Eu, inclusive, parei de ver filme, porque o filme estava me incomodando muito. Eu adorava, eu sempre fui apaixonado por filme de terror. Eu gostava de sentir medo vendo filme. Mas jogo, como é... Se você for comparar a imersão de um jogo com de um filme, não preciso nem dizer, né? O jogo você está ajudando a construir. O filme você só observa. O nível de medo no jogo de terror é absurdo para mim. Eu não consigo. Pena que eu não atirei na granada no ar ali. Não é tão difícil como eu falei. É... Pra vocês terem uma ideia, quando eu joguei The Walking Dead da Telltale, eu fiquei com medo. The Witcher 3, a missão da Torre dos Ratos, a missão do fantasma do poço, o espírito do poço, a aparição do poço, uma coisa assim. São missões logo no início do jogo. Eu fiquei num cagaço. A missão da Torre dos Ratos, eu quase não joguei. Eu quase desisti. Mas o jogo estava tão incrível que eu me forcei a jogar e no final eu até gostei muito de não ter desistido. Mas eu realmente não estava mais sendo prazerosa para a minha experiência. Eu estava com muito medo. Então o jogo de terror é o primeiro que eu não curto. O segundo, FPS. Porque simplesmente eu sou péssimo FPS. Meus primeiros contatos com FPS, eu me lembro, foram em Curitiba. Eu ia numa lan house pra jogar... Eu acho que era... Será que era Call of Duty? Um dos primeiros? Acho que nem era Call of Duty, era outro jogo. Eu não me lembro. Era um jogo que era uma puta de uma febre na época. Você podia jogar com polícia ou com bandido. E aí eu entrava nessas partidas na lan house. E não era uma coisa barata, você tinha que pagar pra ficar, sei lá, uma hora, meia hora. Eu entrava, dava dois minutos de jogo, eu morria e tinha que ficar esperando o jogo acabar. Aí eu entrava de novo, começava a nova partida, bum, morria. Tinha que ficar esperando outra partida começar. Então assim, foi uma hora e meia que eu fiquei nessa lan house e eu não consegui jogar. Porque eu não conseguia treinar. Porque o jogo começava, a partida começava, eu já morri. E aí eu peguei uma raiva, um ódio desse tipo de jogo. E eu me lembro que eu joguei aquele 007, acho que era 007 Golden Knight, talvez, no Super Nintendo. E eu era apaixonado pelo game. Eu era, nossa, eu gostava demais. E se eu não me engano, ele tinha também uma versão pro Xbox, o primeiro Xbox. E eu jogava, eu gostava muito. Jogava com sniper, jogava com, enfim, pistola, com silenciador e tal. E era, puta, era um puta num jogo. Porque ele era bem furtivo também. Mas foi o único FPS na minha vida que eu gostei de jogar. Único. Todos os outros. Eu comprei, por exemplo, o Guerra nas Estrelas, o Battlefront, o primeiro que saiu da EA. Porque eu falei assim, agora eu vou me apaixonar por FPS porque é do Guerra nas Estrelas, que eu adoro. Olha, foi um dinheiro jogado fora e uma das compras que eu mais me arrependi de ter feito. A outra foi o The Sims 4, que apesar de ser um jogo muito bom, estava caríssimo na época. E o The Sims 3, pra te falar a verdade, era bem superior no jogo base do The Sims 3. Olha, essas antenas aí, eu já vou continuar. Essas antenas aí que eu falei, sempre que vocês puderem, hackeiem essas antenas. Essas antenas vermelhinhas aí. Porque dá uma grana muito boa, tá? Ainda mais se vocês conseguirem pegar a mineração versão 3 e versão 2. Se vocês conseguirem as 3, melhor ainda. Possivelmente são ali uns 1.500 Eurodólares facinho. Eu peguei só a versão 3, ganhei 300 Eurodólares. Mas isso porque eu não tinha instalado ainda os perks, que aumentam a recompensa. Hoje, eu tiro uns 1.200 a 1.500 em cada anteninha dessa que eu hackei. Mas então, aí FPS tem isso aí. Eu odeio FPS por causa disso. Outro estilo, eu falei que era um 4. Outro estilo que eu não gosto. MOBA. Eu acho MOBA um saco. Você tentou jogar LOL? Não. Você tentou jogar qual MOBA? Tentei o Dota e o da Blizzard, que eu esqueci o nome agora. E puta que troço chato. Se você curte, beleza. Eu não gosto. Não é meu estilo de jogo. Não gosto de nada naquele jogo. Nada, 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 nada. Eu fico olhando MOBA, me dá vontade de jogar Warcraft 3, Starcraft 2, jogos de RTS, Senhor dos Anéis, Visão Deus, né, Visão de Cima. Mas sei lá, eu não gosto, não curto. Não é meu estilo. E o último estilo que eu também detesto. Já fui muito viciado. Amava. Fui perdendo interesse, fui perdendo interesse. E quando virou pura combinação rápida de botões, e é mais um jogo de reflexo, digamos assim, aí é que eu larguei de vez de mão mesmo, falei, não jogo essa bosta nunca mais, que é jogo de luta. Jogo de luta, puta, não tenho mais saco pra isso. Não estou falando mal dos gêneros. Estou dizendo que eu não curto. São quatro gêneros que eu não curto. Você já jogou algum jogo de luta depois que você pegou raiva, ou pegou, sei lá, perdeu o interesse nele? Já, já joguei. Qual que você jogou? Eu não vou lembrar o nome agora. Mas não foi nem o Street Fighter V. Não foi Street Fighter, Street Fighter, ou Fighter. Enfim, foda-se. Não foi o Mortal Kombat. E não foi um outro aí que é bem famosinho também, não foi o Tekken. Acho que foi... Eu acho que eu joguei um emulador que eu instalei no meu computador pra algum videogame aí antigo. Ou o princípio é basicamente o mesmo. E de terror, você já jogou algum? Já. Qual que você jogou de terror? Talvez pra vocês não seja terror. Mas pra mim era. Dying Light. Jogo de parkour. Com terror frenético, um monte de zumbi hardcore e tal. Você jogou e fechou? Só jogou um pouquinho. Fechei o jogo. Joguei em co-op com um amigo meu chamado Edson. E a minha experiência foi maravilhosa por duas razões. Primeiro que o jogo co-op costuma ser... Não sei por que razão. Extremamente mais divertido que a experiência single player. Quando a experiência single player não é boa o suficiente. Pode ter certeza. Se você jogar co-op, é bem provável que você vai gostar. Ficou claro o que eu disse, né? Eu não disse que co-op melhora qualquer experiência single player. As experiências single player que não são tão boas, possivelmente. Se você jogar co-op, você vai gostar. GTA V, por exemplo, tem uma experiência single player maravilhosa. E dizem que o co-op dele é bom também. Mas o Dying Light, a minha experiência single player estava péssima. Porque é um jogo meio de terror. Pra mim, muito terror. Então a minha experiência single player nele estava bem ruim. Fui pro co-op, ficou maravilhosa. O outro motivo foi porque eu joguei de dia. Então a gente ficava rindo pra caramba durante o co-op. Falando de vários assuntos. E também eu jogava de dia. Então foi um jogo assim que não me deu medo. Mas por causa desses motivos que eu falei. Eu também joguei The Cat Lady. Que ele, apesar de ser um jogo de terror. Ele pega mais. Ele pega mais na tensão. No suspense. E no clima pesado do jogo. É um puta de um jogo. Se você não gosta de terror. Eu acho que você consegue jogá-lo. Porque eu sou um dos caras mais medrosos e cagões que eu conheço. Mas assim. Nível alto mesmo. De ter que dormir de luz acesa se vê um filme de terror. E eu consegui jogar. Não vou negar que eu não fiquei com medo. Mas é um puta de um jogo. Tem uma história incrível. Uma trilha sonora do caralho. Uma arte. A arte. O estilo visual que eles escolheram pro jogo. Que é bem autoral daquela equipe. Também é bem marcante. É um jogão. Eu recomendo. E tem uma mensagem muito, muito boa. Deixa eu ver se eu joguei mais algum game de terror. Acho que foi só esse. É, foram só essas duas experiências aí. Tem o The Walking Dead da Taltail. Mas ele é até, até pra mim, ele é um pouquinho light. Tem um ou outro momentozinho lá. Mas ele é bem light. Acho que foram esses. FPS. Tirando o Cyberpunk. Recentemente eu joguei o Far Cry 5. Eu botei assistência de mira. O que ficou bem mais divertido pra mim. E também botei ele, acho que no Easy. Acho que foi nem no normal que eu joguei. Foi no Easy. Então pra mim foi maravilhosa a experiência. Porque eu não gosto de FPS. E eu tinha assistente de mira. Assistência de mira. O que já foi uma coisa boa. Já tirou boa parte do elemento FPS do jogo. Da dificuldade eu tive. E a outra é porque eu peguei a dificuldade em si do jogo e baixei. Então isso aí me ajudou pra caramba. Deixa eu ver se eu joguei algum outro FPS. Além do Far Cry. Bom, teve o Guerra nas Estrelas que eu falei, né. Foi um lixo. Eu não consegui sair do tutorial. E eu acabei sendo enganado. Não sei se pela EA ou pela minha própria cabeça. Mas eu imaginei que fosse uma experiência single player. Eu imaginei que fosse algo parecido com o Cyberpunk. Eu sabia que não era um RPG. Mas eu imaginei que fosse ter uma campanha, história. E aí eu vi que não tinha. Tinha nas três primeiras missões. Pra você se acostumar com o jogo. E depois era só FPS. Online contra outros jogadores. Ou ficar jogando contra a inteligência artificial. Eu botei a inteligência artificial no Super Easy. Ou Easy. E ainda assim eu morria toda hora. Pra vocês verem como eu sou. Péssimo em FPS. E aí eu abandonei o jogo. Eu gastei R$100. Na época era caríssimo pra um jogo. E fiquei puto com a minha compra. E tá lá até hoje. Tomando poeira digital. Na minha biblioteca virtual da origem. Uma plataforma de merda da EA. Ou empresinha desgraçada. Desculpa o palavreado. E deixa eu ver. Antes disso. A minha experiência em FPS. Tinha sido com. Eu não sei se dá pra dizer que é FPS. Mas tem muito elemento FPS. Né. Que foi o GTA. 4. E eu jogava no teclado e mouse. Não me perguntem como. Eu conseguia fazer isso. Mas eu era inclusive. Muito. Mas muito bom. Porque eu tava tanto afim. Tão afim de jogar GTA. Eu não tinha controle. Eu falei. Que se foda. Eu vou jogar essa merda. No teclado e mouse. E eu fui treinando. Fui treinando. E o processo todo. Era divertido. Porque era um jogo. Era o GTA. Eu queria jogar. E eu fiquei tão bom. Naquele cacete. Que eu pegava uns fuzis de assalto. Que davam. Sei lá. 30. 30 não. Mas sei lá. 15 tiros pro segundo. Eram uns fuzis muito fortes. De GTA 4. Os fuzis automáticos. Que eu só precisava dar um teco. Eu dava um tequinho. Eu dava um tiro. Era na cabeça. E matava o cara. Eu não precisava dar rajada. Pra matar os NPCs. Os adversários. Era um teco na cabeça. Eu só dava headshot. De tão bom. E tão treinado que eu tava. Eu fechei o jogo. Duas vezes. Foi um dos melhores jogos. Que eu joguei. Na minha vida. Foi o GTA 4. Aí depois. De tudo isso que eu falei. Eu joguei também. O GTA 5. Parei. Num determinado momento do jogo. Em que eu não conseguia mais. Andar. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não sabia o que que era. Porque a. A Rockstar. Não pega ninguém no colo. Ela. Ela não. Eu não vou dizer. Que ela dificulta o máximo que ela pode. Não. Mas ela também. Não mastiga comida. Pra você só engolir. E aí. Eu não sei. Eu não conseguia saber. O que que eu tinha que fazer. Foi logo depois do. Foi logo depois daquele. Como é que era o nome daquele cara? O marido lá. Que foi traído pela esposa. E tinha um filho. Um filho de merda. E uma filha putinha. Aquele riquinho. Acho que era Michael o nome dele. Depois que ele estoura a casa do maluco. Achando que ele destruiu a casa do. Do instrutor de tênis. Que tava chifrando ele com a. Tava chifrando. Ajudando. A mulher dele a chifrá-lo. E daí ele descobre que a casa na verdade é de um gangster foda lá. E ele tem que fugir pro interior. A partir dali eu não sabia mais o que fazer. Eu olhava o que que o jogo tava me dizendo que eu tinha que fazer. E eu não sabia. Aí eu mudava pra. Pros outros personagens. A história não andava. E aí eu abandonei o jogo. Eu acho que hoje. Eu saberia o que fazer. Mas eu meio que desisti de GTA V. Quem sabe um dia eu jogo novamente. Esse trabalho que eu vou fazer agora aí. É muito legal. E aí eu abandonei o jogo. Cometi um erro básico no Hacking ali. Mas esse trabalho por exemplo. Eu consegui fazer ele todinho. Todinho. No furtivo. No stealth. Todinho. Eu ainda era muito nível baixo nesse momento no jogo. Eu não tinha o super aquecer. Ainda. Então eu tinha que fazer o furtivo do jeito mais clássico. Aquele que você vai com um ninja por trás do NPC. E mata ele. Ou deixa inconsciente. Para vocês verem como eu gosto de furtivo. Eu analiso todo o território através das câmeras. Só depois disso é que eu parto para dentro. E tem várias formas para vocês poderem entrar nesse cenário aí. E poderem resolver esse trabalho. E poderem resolver esse trabalho. Vocês podem inclusive não matar nem imobilizar ninguém aí. Tem essa possibilidade. Quando acabar esse trabalho. Esse serviço. Chamado pegue no pé de um tigre. A gente tem que carregar o malware no sistema. Tem que botar o malware no sistema. alumínio. Tem que tiver não.' Tem que chegar já mesmo. Tem que tomar. Tem que tomar nails no pé de um Alo external. Tem que pegar. Não tenho que pegar. E tem que pegar. 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 Tegen que pegar. Tem que pegar. Amém. Vocês estão vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Porque eu também não sei se eu... Mas aí no teto, se vocês repararem bem. Tem tipo uns... Uns andamizinhos. Eu não sei que nome dá para isso aí. Vocês podem acessar essa parte dos andames. E passar por cima deles. Instalar o malware. Depois voltar por cima deles. E ninguém vai ver vocês entrando nem saindo. Sensacional. Mas eu não fiz isso. Até então eu não sabia que dava para fazer. Mas o legal do furtivo. Não é necessariamente você matar todo mundo. O legal do furtivo. É você entrar e sair sem ser visto. Se você matar ou imobilizar. Ok. Mas entrar e sair sem ser visto. E não ter nenhuma casualidade. É muito foda também. Só que daí você não vai ter o loot que você vai fazer dos caras. Mas eu acho que isso não importa tanto. Mas eu acho que isso não é possível. E aí... se eu quisesse passar por trás dele eu passava ele não ia nem me ver eu fiz abate não letal desse camarada aí eu fiz abatei depois que vocês controlam uma câmera ela para de acusar vocês ela não vai mais acusá-los quando vocês passarem na frente por exemplo não vai alertar os adversários que você está no local basta você controlá-la uma vez se você escolher desligar eu acho que eles podem ligar de volta então você gasta menos memória RAM mas você corre risco você corre muito mais risco do jeito que eu faço controlando a câmera eu corro zero risco gasto mais memória RAM mas corro zero risco e aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Secondeiro Foge da fórmula do segundo E por aí vai Você já teve Super Mario De todo jeito De todo jeito ninguém diz que um é menos Mario que o outro porque todo mundo acostumou que o Mario se reinventa então você vê o XCOM se reinventando se reinventou muito o XCOM começou de uma forma depois ele foi para a forma que a gente conhece como é hoje mas ele tem inclusive um jogo em primeira pessoa desculpa em terceira pessoa em que você é em terceira primeira acho que a primeira primeira mesmo e é um jogo com uma proposta completamente diferente então existem vários jogos que se reinventam e eu citei pouquíssimos eu poderia citar vários outros os jogos do Mickey né da Disney e do Pato Donald é o próprio próprio jogo do Witcher mudou completamente a mecânica dele do primeiro para o segundo e para o terceiro então eu acho que os jogos podem se reinventar Assassin's que mudou pouca coisa mas os puristas odeiam o novo Assassin's Creed não é Assassin's Creed eu não vou entrar nessa discussão mas Origins é fantástico o Odissei é muito bom não é um RPG muito bom porque acho que foi o primeiro RPG da Ubisoft eles não sabem fazer muito bem mas é um jogo muito divertido e é uma expansão é uma expansão de luxo do Origins que basicamente mudou umas skins e eu tenho certeza que o Valhalla vai ser uma expansão do Odissei por assim dizer mas a Ubisoft sabe fazer jogos divertidos a gente sabe que eles sabem fazer Watch Dogs 1 foi maneiro foi irado aí veio 2 muito divertido também eu acho acho ele inferior ao primeiro mas é um puta de um jogo jogão aí veio o Lidium parece dizem as pessoas estão jogando jogando que não é tão bom mas eu comprei o Valhalla eu comprei o Valhalla porque eu paguei 120 e 120 reais num jogo como Valhalla é um preço justíssimo de 250 se eu não me engano que é o preço preço dele paguei 120 você acha que não vale a pena aí eu não consegui né eu tive que pegar e aí eu falei chega fiz o meu mimo de Natal gastei 120 reais chega né então não chega porque eu voltei na Epic e eu vi que tinha alguns jogos lá fodíssimos custando 80 reais alguns a 30 reais 40 reais e eu vi um jogo jogo que foi uma puta de uma controvérsia quando saiu que tava 80 e meu irmão é um jogo lento é um jogo que parece que dá para você levar no casual eu peguei vocês sabem de que jogo tô falando Death Stranding peguei não sou agora vou trazer hate para cima de mim eu não sou tão fã assim do Kojima eu não acho os jogos do Kojima tão legais assim porém a proposta do Death Stranding parece que tem a ver muito comigo é um jogo jogo para você levar tempo para jogar é um jogo lento um jogo que você vai ali devagarinho então eu peguei peguei provavelmente as a chance de eu me arrepender de ter gasto 80 reais nele seja grande mas eu gastei 80 eu gastei 80 no jogo que se eu não me engano tá 120 na promoção do Steam e que custa mais do que eu peguei isso no preço normal então tá aí minhas duas compras de Natal e esse avistamento de psicos cibernético onde os corpos quicam essa minha tentativa que vocês estão vendo agora é a sétima é a sétima tentativa eu tentei na primeira eu encontrei ele sem querer na minha primeira jogatina aí eu tentei acho umas três vezes morrer e desistir depois eu tive que refazer meu personagem aí eu encontrei esse cara de novo mas duas vezes tentei morrer aí essa aí é a terceira vez que eu tô encontrando ele e eu acho posso estar enganado mas eu acho que eu já estou com o meu ver novo que foi o meu ver atual E aí E aí e nessa tentativa que vocês estão vendo agora eu já já percebi como é que funcionava o esquema para enfrentar esse cara que era na base da esquiva e do ataque e como vocês estão vendo fazer agora não é no tiro não é na bomba na esquiva e no ataque e aí o HP dele tá caindo e é isso aí e quando eu mudo a minha estratégia vai ter um momento aí que eu vou mudar a estratégia e eu vou começar a tomar porrada dele aí eu vou voltar para a estratégia básica E aí 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 e esse foi um ciclo cibernético que eu dei mole e esse eu poderia ter não matado ter usado uma arma não letal e daí eu ia até ganhar mais reputação no final trabalho e falar tá vendo eu tentei mudar minha estratégia quase morri E aí eu tenho uma jaqueta e ela é a prova de fogo inclusive esse facão que esse ciclo cibernético tá usando eu usei ele muito tempo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Eu vou inclusive dar uma dica pra vocês, peguem as suas armas, melee, e ponham elas pra ser não letal, porque daí você só desmaia a pessoa e você não mata. Pode ser útil contra esses psicos cibernéticos, nem todos, nem todos, alguns. Tchau, tchau. 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 Flutuando. Tchau. 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 diferente e é curioso porque eu me lembro quando eu estava fazendo os lores eu falava muito sobre a questão do feeling, que dependendo de onde você entra, você sabe onde você está eu estou começando a perceber isso quando eu estou em Watson, que é um distrito industrial, eu já sei na hora que eu estou entrando em Watson, pacífica mesma coisa é um território de guerra civil território de guerra as badlands o terreno baldio como é que fala? terra baldia também não precisa, é mais fácil deserto para todo lado mas quando você está no centro da cidade, no kabuki em Japantão você mais ou menos sabe opa, já sei onde eu estou isso é muito legal nesse jogo, muito, muito legal eu espero que toda a controvérsia e as coisas ruins que aconteceram não desanimem a CD de continuar fazendo jogos incríveis não desanimem o time de desenvolvimento eu digo porque a CD ela é o time de desenvolvimento dela e também as decisões dos CEOs é um conjunto se o CEO é bom e toma boas decisões como costumava tomar todas favoráveis à comunidade de jogadores junto com uma equipe dedicada e criativa tem tudo para ser um sucesso a empresa pena que as coisas mudaram olha esse monge que a gente já tinha visto em fotos e já tinha visto em uma gameplay eu acho olha ele eu dei mole quando eu fiz essa missão porque ela tem um detalhezinho bem específico que eu poderia ter seguido só que eu não segui porque ele basicamente pede para a gente atrás do irmão monge dele antes que façam com o irmão dele o que fizeram com ele puseram implantes e tal coisas que ele não queria puta gangue barra pesada é o tal dos maestros você ainda está com ele sim eu estava primeiro então eles estavam tentando decidir como como modificá-lo você parece como alguém que pode reasonar com essas pessoas eu te pedo por favor ajuda meu irmão eu só espero que não é tão tarde eu não desejo que ele terminar como eu tenho o que está dentro de mim eu não trabalho por free eu não posso oferecer nada do que minha gratidão só isso por favor faça uma exceção o universo vai compensar você está vendo que teve uma opção no diálogo ali que só apareceu porque eu tinha nível aquele nível ali do yin yang se eu não me engano é moral como eu tinha no mínimo seis apareceu aquilo ali para mim ele está pedindo para eu não matar os está vendo ele não quer uma chacina ele só quer que o irmão dele volte o pior é que eu poderia ter feito sem chacinar eu poderia ter feito sem matá-los mas eu fiquei com eu fiquei tanto eu me deixei levar pela emoção pelas coisas que eles fizeram com esses monges é um momento nessa quest nesse trabalho mas deixa eu chegar lá e a gente comenta eu vi muita gente criticando a água desse jogo eu só vi a água ali onde eu acabei de passar eu não achei tão ruim como estão dizendo achei normal dizem que a água de The Waste 3 é linda é linda mesmo bom eu também não mergulhei ainda depois que eu mergulhar de fato que eu chegar mais perto aí eu vou poder falar melhor mas pelo que eu vi até agora me parece uma água normal como qualquer água poluída de uma mega metrópole como essa esperar uma água com a água de The Waste 3 numa mega metrópole fica difícil em termos da limpeza da água agora em termos da qualidade da textura da água aí sim dá para se discutir isso aí vocês se lembram dessa missão não lembram? estava numa das gameplays que se demonstrou e eu lembro que o cara que jogou ele entrou no porradeiro para resolver essa missão e matou todo mundo isso também me deixou um pouco confuso mas eu confesso que a primeira vez que eu tentei chegar aí como o monge falou eu tenho certeza que você consegue dialogar com os caras eu tentei dialogar com os caras vocês vão ver o que vai acontecer eu tentei chegar para dialogar mas o cara ele não aceita diálogo ele já puxa a arma ele não puxa a tira ele puxa a arma e nesse momento eu minha cabeça me deu um branco eu esqueci que eu tinha a outra oportunidade a de pegar no furtivo e não matar tipo deixar desacordado eu esqueci dessa segunda opção e aí meu irmão aí vocês vão ver aí brother vai ser a chacina que o monge pediu para que não fosse e aí eu tomei um tiro pelas costas pelas costas ah não foi o próprio nível 2 para fazer essa missão dá para fazer dá tanto é que eu fiz porém você tem que ser mais inteligente do que irresponsável não dá para ir para o porradeiro no nível 2 se você tem habilidade técnica ali olha que da hora você já entra por ali existem várias formas de fazer as missões quem não tem habilidade técnica faz como faz do jeito que eu estou fazendo agora e aí e aí e aí E o medo de cair, fazer barulho e alertar a menina. Aqui eu já podia ter começado o stealth do jeito que foi pedido, sem derramamento de sangue. E ela realmente, eu a bati sem matar. Eu só a deixei inconsciente. Agora que eu reparei que ela está com o peito de fora e um negocinho cobrindo só o mamilo. Mamilos polêmicos. Amigos polêmicos. Eu nunca tentei desamarrar essas caixas para ver se quando elas caem, elas meio que dão um knockdown. Um knockout na pessoa que está na frente. Por exemplo, a menina estava mexendo ali. Será que se eu tivesse soltado as fitas e as caixas tivessem caído nela, será que ela teria apagado? Eu não sei. Esse chamar, pessoal, é para revelar onde estão todos os integrantes da gangue no local. Está vendo? Ele revela a posição de cada um. E aí eu tenho quatro na minha frente. Eu posso, inclusive, romper a corda de, está vendo, os caixotes. Eu posso romper remotamente. Para chamar atenção, por exemplo. Olha o que eu vou fazer aqui. Olha a minha estratégia. O cara vai... Eu chamei ele ali e ele vai chegar ali. Para ver qual é da parada que dá luz. Separei ele do bando. Isso é a parte mais maneira de você jogar no furtivo. Ó, fiz abate não letal também. Ou seja, até agora eu estava seguindo a orientação de não me deixar levar pela chacina. Eu vou fazer aqui. Amém. Eu ia desligar essa lâmpada porque eu tinha medo da minha sombra sendo projetada e alertando o cara. E tem jogo, se eu não me engano, que acontece isso. Mas aqui não aconteceu, então. Eu abati esse filho da puta. Por que eu fiz essa merda? Não sei. Por que eu fiz isso? Foi uma cagada. Estava tudo indo certinho. Porque os monges são pacifistas. Eles preferem morrer a serem salvos se você tiver que chacinar ou matar outra pessoa. Mesmo que seja a pessoa que os sequestrou ou fez alguma coisa ruim contra eles. Eles estão em outro nível de evolução espiritual. Eles têm uma outra cabeça que eu acho que eles mesmos não esperam que as pessoas compreendam. Porque ainda mais nos dias de hoje, quando a gente ouve falar muito aquela frase que virou praticamente um mantra. Antes a família dele do que a minha. Entre a minha família morrer a sua que morra a sua. As coisas horríveis. Que são mantras. Eles não são assim. Que são mantras. Que são mantras. O que é que eu fiz? Não sei, olha que interessante isso Neurodança pornô De sexo Tá no tesão? Livros de leite Menage Fodelança até o talo Toca o Minha aí, festa de orgia Olha o nome dos brain dances E o nome do apresentador é Marquês de Sade Quem não sabe quem foi o Marquês de Sade Quiser pesquisar aí Mas aí fica a pergunta A gente vai poder acessar brain dance nesse jogo? Ou só em missões específicas? Eu tenho procurado na internet Feito perguntas pra pessoas até agora Até agora Parece que não tem como acessar brain dance Parece que é outra coisa que foi tirada do jogo Eu não estou com eles Então... O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? O que você está fazendo aqui? A minha vida não vale a morte de outros Uma boa ação não justifica o sofrimento que você criou Você cometeu o mal E sua mais pura forma Viu? São lições que parece que a humanidade não está pronta para receber Ou não está pronta para ouvir Eu sei porque eu tento ter uma visão mais ponderada no canal E eu sou chamado de passado de pano De que fica em cima do muro As pessoas querem que você escolha um lado Ah, sei lá Sei lá que eu falo sobre isso Mas foi interessante esse diálogo com esse monge aí Eu acho que é importante você ter um lado Você ter uma definição É importante Mas ser ponderado Não significa necessariamente não ter um lado Não precisa tudo na vida ser matar ou morrer Cinco de credibilidade Minha credibilidade chegou no nível cinco Os pontos de credibilidade que eu ganhei Poderiam ter sido maiores Se eu não tivesse matado esse cara que está no pé do monge E o maluco que está lá fora Sim, 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 sim tá aí ó em Watson um local rodeado de containers um compound onde os maelstrom levavam suas vítimas pra ficar fazendo implantes entre aspas engraçados só pra ferrar com a vida da pessoa pra que eles pudessem dar risada você vai pensar um ser humano lixo desse não merece continuar vivo é cara, por um lado você não tá errado, mas por outro lado, quando você pensa em coisas maiores e evoluir espiritualmente etc etc a gente no fundo acho que sabe a resposta das coisas não tô dizendo aqui tratar a violência com rosinha e pombinha da paz mas só não é é isso aí vamos falar com o irmão do monge o que aconteceu? você encontrou meu irmão? claro que eu encontrei ele ele é seguro e saudável ele só precisa pegar o seu bairro obrigado o universo vai te recompensar por suas boas eu não deveria dar em base emoções só uma pessoa com muita retidão de caráter e solidez moral espiritual principalmente pra poder suportar um negócio desse eu enlouqueceria provavelmente eu me mataria e não tem volta né não tem volta eu posso ser qualquer coisa que você quer que eu seja ei amigo você está bem? você não teria que me certificado de medicamento você? certificado? oh sim claro você vê eu costumava com a equipe de trauma sim paramedica 6 meses eu não acredito as coisas que eu vejo eu gostaria de ver o que você pode fazer para mim 20 eu tenho certeza pessoal por enquanto é isso vídeo longo mas foi bom os comentados parecem que estão dando uma repercussão melhor do que os detonados sem comentários então a notícia que eu tenho para dar é que se continuar dessa forma vou continuar com o detonado comentado mesmo ele dando 5 vezes mais trabalho para fazer não só pelo tempo que eu tenho que me dedicar a ele mas por conta da hora da edição do áudio mas está valendo a pena vocês estão gostando vocês estão curtindo estão me dando feedback então é isso pessoal Deus abençoe todos tenham um ótimo 2021 e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL